Bom pessoal, estou aqui com o kit de embreagem do Ford Focus Duratec com o volante bimassa. Estou usando uma prensa para fazer o teste dele, ok? Vamos então lá baixar essa parte aqui, ó. Como vocês viram, o disco de embreagem não está liberando. Ok? Vou baixar aqui então. Esse é o teu disco de embreagem lá dentro. Ok? Como vocês viram, a membrana desce bem. Bem abaixo. A partir do momento que a capa encosta no volante. Beleza? Como se estivesse parafusado. É isso aí pessoal. O teste aqui do kit de embreagem com o volante bimassa. Do Ford Focus Duratec, beleza? No motor 2.0. Bom pessoal, por hoje aqui é só. Mais uma novidade no canal. Dessa vez o volante bimassa com o kit de embreagem. Do Ford Focus. Beleza pessoal? Até a próxima. Tchau. 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 E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.